Olá, hoje é terça-feira, 13 de outubro, depois de um grande feriado ontem, dia da nossa padroeira do Brasil. O Diário do Rocio está chegando até você nesse dia que também é especial aqui no Santuário do Rocio. Porque nós temos a bênção, a oração e hoje à noite nós vamos começar aqui o tríduo de São Geraldo Magela. São Geraldo é um santo redentorista, ele foi irmão redentorista e tornou-se santo pela sua simplicidade, pela sua vida de oração. É um grande exemplo para todos nós redentoristas e para você também. São Geraldo é protetor das mães, das grávidas e das mulheres que desejam engravidar. Então hoje à noite, na missa das 19 horas, nós vamos começar esse tríduo de São Geraldo Magela e eu convido você. Também estamos aqui para fazer a bênção, pedir a bênção de Deus para a água que você tem aí e também para os seus objetos de devoção. Então vamos rezar com fé pedindo essa bênção sobre nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoai essa água que vamos usar pedindo a proteção para a nossa vida. Concedei a Deus que por essa água sejamos protegidos de toda a doença do corpo e da alma e com ela seja abençoada também nossa casa e nossa família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lembrar que esse momento aqui do Diário do Rocio é um oferecimento da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Se você ainda não faz parte dessa família dos Filhos da Senhora do Rocio, inscreva-se. É simples, é só você mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo aí na sua tela e a gente vai entrar em contato com você amanhã e a gente vai fazer o seu cadastro, você vai fazer parte dessa grande família. Agora no Santuário, todos os sábados às 19 horas, temos a missa de todos os membros da campanha Filhos da Senhora do Rocio. E a gente convida você porque no próximo sábado agora, a missa dos membros da campanha vai ser também a missa de inauguração do novo nicho, o lugar onde fica a imagem oficial de Nossa Senhora do Rocio aqui no Santuário. Já convido você para assistir sábado às 19 horas, a Santa Missa transmitida ao vivo aqui do Santuário Estadual. Desejo que você tenha um dia abençoado, que a sua vida seja uma bênção e que você espalhe essa bênção por onde você passar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Amém.